Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Premonição Banco do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. No Premonição, realmente aquele curso para afiar o facão. É para você chegar grandão no dia da prova e arrebentar. É para você ficar realmente de cara para o gol e acertar 80% ou mais das questões. E por que não acreditar no gabarito? 80% ou mais você pode também gabaritar. Vamos acreditar que é possível sim gabaritar a prova do Banco do Brasil. Legal? Nesse Premonição colocamos 40 questões para você. É isso aí, 40 questões no estilo da prova. Só que separamos, para ficar suave, separamos essas 40 questões em 8 simulados. cada um com 5 questões. Para estar no formatozinho da prova e ficar aquela correção bacana, sem desespero, porque tem questões que são complexas e a gente acaba perdendo ali um tempo. Então, se a gente coloca muita, melhor dizendo, se a gente colocar várias questões, vai ficar um negócio tumultuado. Então, a gente vai de 5 em 5. Beleza? A gente vai varrer aí essas 40 questões de 5 em 5. Que cabe ressaltar que tem ainda as questões do intensivão. Você que adquiriu o Premonição, você teve acesso também ao intensivão. Por isso que o nome do curso é Intensivão Premonição BB. Você, na verdade, está levando um pacotaço aí por um valor bem bacana. E esse valor, cara, é o valor da sua aprovação. Pense dessa forma, né? Então, na verdade, temos aqui mais de 60 questões. Para você chegar, ó, grande, grandão no dia da sua prova. Então, sem mais delongas, para a gente não perder tempo. Sem querer, querer, corococó, caneta e papel na mão. E sim, bora. Vamos lá. Vamos corrigir aqui a parte 1 do nosso Premonição. Vamos lá. Primeiro simulado na tela. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão, você já sabe. É interpretar. Primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. Que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, ó. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá, repetindo. Vamos lá, repetindo. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Um título de valor original V foi pago com N dias de atraso. Nos termos do contrato que gerou o título, prevê um acréscimo de juros e multa calculados sobre V, conforme segue. Aí vamos lá. Item 1. Serão cobrados juros simples de 0,1% ao dia de atraso. Item 2. Vai rolar uma multa única de 1% sobre o valor de V, independente do tempo de atraso. Supondo que o valor original do título seja de 30 mil, e esse título esteja com 20 dias de atraso, nesse caso, após o acréscimo dos juros e da multa, verificou-se o pagamento no valor de... Então, vamos lá, família. Qual é a jogada aqui? Primeira coisa. É juros simples ou juros compostos? Pô, Marcão, é uma questão sobre juros simples. E nessa questão de juros simples, ele quer saber o valor total pago pelo atraso. Ele quer saber o valor total pago pelo atraso. Pô, tudo lindo. Já interpretei a questão. Já sei o assunto. Eu tenho toque, tá? Eu já sei o assunto. E já sei o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Qual é a forma correta de se resolver essa questão? A técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, você já sabe qual é a forma correta de se resolver essa questão. Pô, Marcão, eu tenho que usar a fórmula. Exatamente. Usar a fórmula. Então, para encontrar o valor total, tem que usar a fórmula. Beleza? Então, família, vamos lá. Executando aqui a missão. Qual é a formulazinha dos juros simples? Já tem que estar no sangue. Juros é igual a CIT sobre 100. Essa é a formulazinha dos juros simples. Então, a primeira coisa que a gente vai encontrar aqui é o juros pago. É quanto esse cara pagou de juros. Aí, a formulazinha, ela é bem fácil de aplicar. Juros, é só seguir. É igual ao capital, que é 30 mil, vezes a taxa, 0,1, vezes o tempo, que é 20. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Vou passar o facão aqui no zero. Pou, 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 pou. E vou organizar aqui a bagunça. Organizando a bagunça, vai ficar 300, vezes 0,1, vezes 20. Aí, vai ficar 20, vezes 0,1. 20 vezes 0,1, vai dar 2. 2, vezes 300, vai dar 600. Então, nessa brincadeira aí, ele pagou 600 reais de juros. Agora, para encontrar o valor total, falta encontrar a multa. O mundo é feio. Então, o valor da multa. Valor da multa. Como é que eu vou encontrar essa multa? É 1% do valor. Então, vai ser 1% de 30 mil. Como é que a gente encontra 1%? Corta dois zeros, ó. Pou, pou. E multiplica o que sobrou. Então, 1 vezes 300, vai dar 300. Se eu já tenho os juros e tenho a multa, eu tenho o valor total pago. Então, qual seria o total? Ó, o total seria o valor, que é 30 mil, mais os juros, que é 600, mais a multa, que é 300. No talento, isso daí vai dar 30 mil e 900. Por questãozinha clássica, né? Da Cis Granrique, questãozinha clássica de Banco do Brasil. Então, cabarito, letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Passamos agora para a próxima questão. E você já sabe, né? Como começa, né? Sublinhar para interpretar, ó. Método 2,50 neles, ó. Vamos lá. Um cliente de um banco fez um investimento inicial de 5 mil reais. Ao final de três anos, tinha um montante de 8.640. Sabendo que raiz cúbica de 1,728 é 1,2, e supondo que a taxa de juros utilizada pelo banco é composta, e que não se alterou ao longo do tempo, a taxa de juros anual aplicada no investimento foi D. Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, é uma questão de juros compostos que envolve o assunto taxas. Não é isso? É uma questão de juros compostos que envolve o assunto taxas. Ele está pedindo para a gente encontrar o valor da taxa. Então, zero trauma. Já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Saber a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Aí entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Qual é a forma correta? Para resolver esse tipo de questão, Marcão, eu tenho que usar a fórmula dos juros compostos. Vamos parar de romantizar a matemática financeira. Ah, Marcão, tem situações que você não usa a fórmula. Sim, tem situações que eu não uso. Mas na maioria das vezes, você vai ter que usar a fórmula. Não tem milagre. Então, toda vez que você for fazer o exercício, toda vez que você for revisar o exercício, você vai anotar essa bendita fórmula. Qual é a formulazinha dos juros compostos? Está aqui, montante é igual a capital vezes o fator elevado ao tempo. Essa é a formulazinha dos juros compostos. Aí é só substituir. Montante, qual o valor do montante? 8.640 é igual ao capital. Qual o capital investido? 5.000 vezes o fator elevado ao tempo. Está multiplicando? Vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 8.640 dividido por 5.000 é igual a f elevado ao cubo. Facão no zero, ou pou, vai ficar ali 864 dividido por 500 é igual a f ao cubo. Aí, zero trauma. Continua aqui a brincadeira. 864 dividido por 500 vai dar 1.728. Então, f elevado ao cubo é igual a 1.728. F vai ser igual a raiz cúbica de 1.728. Aí, o tarado vai querer calcular isso daqui. Só que a questão já te deu. Isso vale 1.2. Calma, taradão. Então, f vai ser igual a 1.2. Então, o tarado por conta, o agoniado, ele não vai perceber essa informação e vai partir para o braço. Só que lá no cantinho da prova ele vai te dar isso daí. Vale quanto? 1.2. Só que aqui é o fator. Só que eu não quero o fator. Eu quero a taxa. Mas se eu tenho o fator, eu tenho a taxa. Quem é a taxa? A taxa é o fator menos 1. Então, 1.2 menos 1 vai dar 0,2. E 0,2 nós sabemos que é a mesma coisa que 20%. Então, olhando ali as opções, qual é o gabarito? Letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Quem está curtindo o Premonição, grita eu. Parece... Cara, eu tenho a sensação do ao vivo. Grita eu, que eu vou estar aqui escutando. Vou estar aqui no meu coração. Vamos lá. Eu, grita aí. Vamos lá. Eu vou passar. Grita aí. Eu vou passar no bebê. Vamos lá. Vamos energizar isso daí. Legal? Próxima questão na tela. Para cima deles. Olha aí. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Assinale a opção que mostra durante quanto tempo um investidor deve manter seu capital em uma aplicação que rende uma taxa de 10% ao ano para que ele... Vem cá. Quer aprimorar seus estudos para o concurso do Banco do Brasil? Nessa reta final, através de um estudo reverso, onde vamos deixá-los de cara para o gol, te dando dicas e macetes. E macetes que vão fazer você acertar 80% ou mais da prova? Você está afim de aprender isso? Sim ou não? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso Intensivão Premonição Bebê. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você, cara. Olha só. Curso Intensivão Bebê. Como é que funciona esse curso? É papum. É o que você precisa. Exercícios. São 26 questões que nós resolvemos em vídeo para você. E só que nesse curso você vai ter acesso a um resumo teórico. A gente vai fazer um resumim teórico e depois vai resolver uma questão. Resumim teórico e depois vai resolver uma questão. Claro, questões parecidas com o banco, com as provas do Banco do Brasil, no estilo da Banca CIS-Granrique. Então, esse é o nosso Intensivão. O Premonição. Como é que vai funcionar o Premonição? O Premonição é resolução de simulados. São 40 questões que nós resolvemos em vídeo e dividimos essas 40 questões em 8. 8 simulados. Está legal? Então, você vai ter acesso a mais 40 questões. Além das questões do Intensivão. Então, é para você chegar grandão mesmo. Você vai chegar afiado. Fora as provas anteriores que também colocamos dentro desse curso para você. Então, na verdade, é mais de 70 questões. É o que você precisa nessa reta final. E se você somar os valores... Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Se somarmos aí os valores, seu curso sairia por mais de 500 reais. Mas hoje, você vai estar levando tudo isso por apenas 12 de 20 e 68 ou 200 reais à vista. Legal? Ou 200 reais à vista. Mas, para você ser contemplado, para você que comprar o curso, melhor dizendo, você será contemplado ainda com um bônus, que é um simulado de português com 10 questões. Esse curso, na boa, custaria 190 reais, mas para você vai sair por zero. Então, aproveite aí o valor, compre logo o seu curso, porque a prova está chegando. E quanto antes você adquirir o curso, mais revisões, mais revisões você poderá fazer. Legal? Então, clica aí no link, né? O Júnior está colocando aí na descrição do vídeo, né? Colocamos aí na descrição do vídeo e também aqui no chat. Legal? Então, está na descrição, está no chat. Clica aí, adquira o curso e te espero lá nas aulas. Um forte abraço. Valeu! Tchau, tchau!